Três homens mataram o ex-marido dela a facadas. A polícia acredita que ela teria contratado esse trio de assassinos. Olha só. Rosária Neves dos Santos Nunes, de 48 anos, foi presa suspeita de ter mandado matar o ex-namorado Divino Gomes de Oliveira, de 67 anos. O crime foi registrado no Jardim das Oliveiras, em Goiânia. O circuito de segurança mostra o momento em que a mulher passa na rua com um pedaço de pau e olha para trás como se esperasse alguém. Na sequência, um carro branco com três homens passa e para. Um deles desce. Enquanto a vítima falava com Rosária, esse homem deu uma facada em Divino. Ele ainda tentou correr, mas morreu no quintal da casa em que morava. Rosária e Divino estavam separados há muito tempo e só se encontravam pelas ruas do bairro ou na distribuidora de bebidas, como aconteceu no fim de semana. Mas, dessa vez, eles tiveram uma briga e Rosária levou uma paulada na cabeça. Ela pediu ajuda para a polícia militar e foi levada para o Cais, bairro Goiá. Lá, levou seis pontos. Voltou para casa. Mas, quando chegou em casa, ela decidiu que era hora de tirar satisfação com o Divino. A polícia acredita que ela contratou esses três homens para matar o ex. Após ela ter sido atendida, ela foi até a casa do mesmo para tomar satisfação da agressão sofrida. Na delegacia, Rosária chorava a todo instante e negava o crime. Ela alega desconhecimento dos fatos, que não conhece as pessoas. Ela deu amnésia total. A resposta única é que ela não sabe de nada. Segundo a polícia, Divino respondia pelo crime de homicídio. Os outros suspeitos de terem participado desse assassinato ainda são procurados.